A Sabesp aumentou a quantidade de cloro na água para garantir total segurança contra o cólera. Mas preste atenção, para preservar a pureza da água, mantenha sua caixa d'água sempre limpa e protegida de insetos e pequenos animais. A água de picas e poços deve ser fervida por 8 minutos no mínimo. Repetindo, limpe sempre a caixa d'água, proteja-a de insetos e animais. Ferva a água de picas e poços. Na água da Sabesp e de outras empresas públicas você pode confiar. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Tradição e qualidade em pista, XXI Leilão King Ranch, dia 25 de maio, no Parque de Exposições de Presidente Prudente. 65 animais, 4 de milha, puros e vestiços de alta seleção, entre os quais produtos de renomados galanhões, tais como Faias Ambassador, Sim Cardenal, Transmolio Skip, Brown D'Afford, Víboras Solano e Sucesso SKR. E mais, 35 animais Santa Gertrudes do mais alto padrão genético. 25 de maio em Presidente Prudente. Realização, Trajano Silva. Você está vendo fotos de empreendimentos parecidos com o Royal Park. Parecidos, porque a Deus do Inverde foi buscar nos Estados Unidos os projetistas que desenharam o paisagismo do Royal Park, que agora está sendo lançado em Ourinhos. Venha visitar o Royal Park. As obras iniciais estão sendo finalizadas e as vendas começam agora, para você fazer um dos melhores negócios de todos os tempos. Royal Park. O privilégio de investir na qualidade de vida. São poucos os veículos que se movimentam a mais de 100 quilômetros horários, sem precisar dos freios Varga. Preio é Varga.